Olá, professor Cacildo Souza aqui com mais uma dica rápida ao Enem 2019. Acesse essas dicas rápidas no meu perfil no Instagram, professor Cacildo Souza, na minha página do Facebook, professor Cacildo Souza, e no nosso canal no YouTube, Cacildo Souza. Professor, o que proceder, como proceder, o que fazer quando eu não souber escrever uma palavra ao certo? Eu arrisco a escrevê-la erradamente para manter aquele sentido que eu quero? Ou eu tenho uma outra estratégia para essas situações? A diversidade do vocabular é a coisa mais importante que existe para quem vai fazer produção textual. Então, quanto mais você lê, quanto mais você pratica, quanto mais você conhece palavras, maior a possibilidade de você sair-se bem de uma situação dessas. Você vai substituir por uma palavra de mesmo significado. Então, se você tem um repertório vocabular bom, você conseguirá sair dessa situação. Então, um grande abraço e até a próxima Dica Rápida ao Enem 2019.